E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui num charter de 4 E eu estou jogando Estou jogando com a MP4 personalizada, já completei o desafio de derrubar Derrubar 20 peleguinho Caraca mano, os caras são muito burros velho Puta que pariu maluco Pô, todo mundo viu que os caras estavam dando a volta, eles foram pro outro lado de vez guardar aqui a minha esquerda Pô, rogai por nós Nossa Rogai por nós, rogai por nós Derrubou o cara, derrubou Esse mapa é bom pra jogar com essa arma cara Depois no finalzinho você vai ver eu abrindo a caixa Porque desafio completo você ganha 50 relíquias e 50 relíquias você pode abrir uma caixa Então eu abri uma caixinha e só veio bosta, vocês vão ver Boa meu garoto, esse mapa é bom pra jogar com essa arma Apesar de não gostar desse mapa Não vai dar pra tentar, acho que não vai conseguir salvar não Essa arma cara, pra matar os caras de pertinho Derrubou os dois, tem pistola Nada fica no meu caminho Ai Ah mano, eu já tava no bico do corvo ali, eu tentei jogar o gancho nele Se você segurar o L1 E acumular galera, o gancho aqui ó Não sei se vocês sabem, ó Acumulou o gancho Se pintar um cara do seu lado é só você apertar o quadrado que você derruba ele na hora Só que você tem que ficar que nem um bobinho assim ó Pega esse diamante aqui, boa Ah lá, consegui pegar, ganhou uma relíquia? Caralho Olha onde o cara jogou a granada, olha onde o... Ih rapaz, ih rapaz, ih rapaz, ih rapaz Os caras tão aqui em cima Pula, corre, 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 corre Já vou comprar isso aqui ó A magia bem apelando ela É um jogo muito frenético cara Pra você matar com essa arma, ó Até você mirar no cara assim ó Ele já rolou, já Já zoou você todo cara Os caras que tão jogando de AK E os caramba aí Foda Meio fodinha Ó, aquilo ali é uma habilidade Habilidade de sniper Vamos, vamos Tem alguém aqui, tem alguém aqui Ó Aê mano, aí sim galera Ah moleque Que porra é essa? Ah, deixaram, deixaram, deixaram a gente lento Toma, viadão Não sei se você vai Ai, 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 ai Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Esconde Caraca, esse jogo é muito frenético É muito frenético, mano É demais Tô indo bem aí Derrubei, derrubei Não, não derrubei Derrubei, derrubei Acho que derrubei Ai, ai, granada Sai, 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 sai Eita porra Ai, derrubei, derrubei, derrubei Nossa, maluco Ai, crêner, crêner Chega, pega o O diamante aqui Pega Não sei se pegou Opa Se quiser jogar Nesse esquema Aqui, ó Fica de longe Galera Assistência Dei um tiro nele Porque de perto Os caras vão foder você Foder gostoso ainda Mano Aparece aí Vai, vai Eliminei Eliminei Caralho O cara jogou o bagulho Aqui, maluco Ai, ai, ai Ai, ai Quase, velho Quase Fui pra Caixa prega Ai, ai, ai Deu bem Ai Nossa, mano Mano Quanto tiro Que eu levei Cara Mas eu derrubei O lixão É o que importa, né Ó Ó Que viadão 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 Cara, tô com Bastante Coisinha aqui Vou pegar uma arma Dessa Isso aqui é um lança-granada Deixa eu ver se consigo Derrubar alguém Com isso aqui Tem que dar dois, tá Com lança-granada Pô, juro que eu vi Alguém ali, mano Pô, tem um cara aqui Tem um cara aqui Ah, o cara derrubou Ainda caem os dois, né Vamos, aguenta aí Aguenta aí, meu irmão Achei que ele ia derrubar Já Era mandar um Um nele ali Ele ia se fuder Vamos lá Que os caras estão aqui Opa É foda Ai, mano Não tem ninguém Pra dar suporte, cara Caralho Por isso que é bom Você jogar com um amigo Não tem ninguém Pra dar suporte, cara Derrubbei um Mas Com essa arma aqui Enfrentar os caras de AK Não dá Sempre é bom Ter aquela habilidade Do Do cara da minigun Porque ele dá um Tomar cuidado do caminhão direito Aqui Foi bem Aprende novos truques na prisão Ai, ai, ai Ele deu a volta Ele me deu a volta Ele me deu a volta Esse lixo Foda, mano Não dá pra jogar sozinho Nesse jogo Não dá Não dá, mano Esquece Esquece Que você não vai conseguir Jogar esse jogo Sozinho Sempre tem que ter alguém Te dando suporte Não sei que você Seja um bichão Dotado Bem dotado, né Os caras que Não tem jeito Os caras são lendários Toma aí Toma aí Seus arrombado Derrubamos Derrubamos Peguei o grandão Porque se Se a galera Viesse pelo lado ali Ele ia me ajudar Eu acho que vai vir Alguém pra cá Por aqui Vou me arriscar Tô sozinho Com essa arma Que eu tô jogando aqui Pegar alguém Sozinho aqui É suicídio Deixa eu trocar Pra ela aqui Opa Vencemos Fiquei em terceiro Ali, deixa eu ver Ó Atordoei 12 Executei 9 E morri 5 Foi uma excelente Partida, galera Espero que vocês Tenham gostado aí Vou deixar aí O finalzinho Eu abri na caixa Que foi o desafio Que eu completei Esse desafio aqui, ó Ah, não Já tá fechado Bom, é o desafio Da MP4 Personalizada Que é essa arma Aqui, ó MP Nossa, MP4 M14 Desculpa, galera M14, tá? Falei errado M14 personalizada Ela custa 5 pontos Não mata com um tiro Na cabeça Você tem que dar 2 E é aquilo, mano Esse mapa é bom Jogar com ela Fica de longe Porque se o cara Vim de perto De você Vai rolar Que nem um cão, mano Você não vai conseguir Acertar Porque acaba sendo lenta, né Bom, então fica aí Galera com Abrindo a caixa E a caixinha E as skins também E a nós Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau